Bolsonaro, olha que Bolsonaro botou, em 2022, Celso Daniel, em 2018, Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro, presidente Bolsonaro, olha isso aí, não sei, não sei, não sei, presidente Bolsonaro sabe de alguma coisa? Quantas coisas o Bolsonaro sabe e não pode falar? Em 2022, Celso Daniel, em 2018, Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro, tudo não pode ser só coincidência, pessoal vai no comentário, diz pra mim, você acredita que isso tudo é uma coincidência? A coincidência, o PCC tá revoltado porque não tem mais visita íntima e aí ele decidiu ir pra cima do Sérgio Moro, né, Sérgio Moro, claro, cada vez que faltar merenda na prisão, vai pra cima do Sérgio Moro, deve ser isso, não seria um absurdo? Lembrando a você, lembra que aquele ex-deputado do PT, o cara que era o ex-dono, o ex-presidente do Corinthians, ele disse que roubar é o direito do ladrão? Ele tem direito de roubar? Não seria isso, eu falei na live daquele dia, falei, não seria isso apologia ao crime? Cadê os nossos deputados aí pra abrir uma queixa crime contra esse vagabundo? Porque isso é apologia a crime, ele tá dizendo abertamente que o cara tem direito de roubar. Amanhã o cara vai na rua e rouba e diz, ó, o cara lá que era um deputado petista disse que eu tenho direito, é o meu direito roubar. Porra, mano, rapaz, eu vou dizer pra você, né, é o nível que chegamos. Porque uma coisa é a gente saber que o PT pensa assim, a outra coisa é você ver o PT falando na cara de pau que pensa assim, aí é foda, aí é complicado o negócio, né, o nível é complicado, é complicado, é complicado. Olha, eu também não acredito nessa coincidência não, né, porque os alvos são bem específicos, se você vê os alvos, são bem específicos os alvos, um alvo vingança, alvos que seria o presidente, alvos que seria alguém que iria delatar. Então, pancada, Bolsonaro dispara sob planos do PCC contra Sérgio Moro, poder absoluto a qualquer preço, sempre foi o objetivo da esquerda aqui nos Estados Unidos, nós estamos agora passando por isso, né. Nunca na história dos Estados Unidos, nós tivemos uma cassação ao presidente, hoje nós temos o presidente Trump sendo cassado. Eu falei pra você, a estratégia tática é a mesma, a esquerda americana, a esquerda brasileira, eles identificam quem é que eles querem foder. Desculpa a palavra, desculpa o francês, hoje a gente vai ter que usar muito essa palavra porque foi a palavra usada pelo presidente. Se o presidente usa, eu acho que qualquer pessoa pode usar, né. Então, o que a esquerda quer é foder com alguém. A esquerda vai e encontra quem eles querem foder, no caso o Moro e no caso o presidente Bolsonaro. Eles encontram o Bolsonaro e agora eles se reúnem com os promotores corruptos, com delegados corruptos, com alguns policiais corruptos, lembrando a você que a instituição, a maioria das pessoas são do bem, mas sempre tem banana podre, maçã podre. Toda árvore tem uma fruta podre, isso aí é indiscutível. Então a fruta podre se junta com a esquerdalha e eles se reuniram e falaram assim, olha, o presidente Bolsonaro tem que ser preso. Aí eles perguntam, mas a gente não tem crime, como é que a gente vai perder um cara que 30 anos está na política e nunca roubou 45 centavos? Como é que a gente prende um cara desse? Se vira, ele tem que ser preso e o trabalho de vocês é encontrar um crime. Está entendendo? Está entendendo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Não é tipo, nós encontramos um crime, vamos seguir as pistas para ver quem cometeu esse crime. Não existe isso. Contra o presidente Bolsonaro e contra o Donald Trump é, nós queremos prendê-los. Vamos encontrar algum tipo de crime, quaisquer que seja, para que a gente possa prendê-los, entendeu? É assim, é assim que funciona. Ele pega o cara e agora começa a procurar o crime. É totalmente o contrário. Você não vai num banco que foi roubado, você faz o quê? O banco acabou de ser roubado, você vai lá ver o banco. Uma pessoa foi assassinada, você coloca aquelas faixas amarelas, você coloca aquele conezinho para ver onde estavam as balas no chão e você começa a fazer a perícia para encontrar como é que ela morreu, para saber quem foi que matou. Já a esquerda não é assim. Ela pega o cara, ele tem que ser preso e aí começa a procurar um crime para colocar em cima deles. Essa é a grande verdade. Entendeu? É a grande verdade. Após falas de Lula sobre Moro, deputados querem apresentar novo pedido de impeachment. Parabéns. Parabéns, deputados. Não podemos dar sossego à quadrilha. Não podemos. Como a esposa do Moro falou. Não se negocia com bandidos. Nós precisamos abrir o impeachment do Lula. Essa fala... Olha, o Moro falou. Esse tipo de fala leva a minha família ao perigo. Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Você pode dizer e falar assim, olha, o Lula não está por trás disso. Não, cada um pensa no que quiser. O Brasil não é muito democracia não, mas todo mundo pode pensar no que quiser, né? O problema é seu. Pensa no que você quiser. Mas uma coisa é fato. As falas do Lula, digamos... Vamos entrar na historinha aonde... Que ninguém acredita em nada. Vamos entrar na historinha da inocência. Eu e você somos inocentes. Uma hipótese, tá? Então, digamos que Lula não tem nada a ver com A ou B. O Lula é inocente, como disse a Globo, né? O Bonner. O Bonner disse que o Lula é inocente, né? O Bonner, ele tomou a posição de Deus, juiz, e disse que o Lula é inocente. Então, vamos ser um Bonner por um segundo. O Lula é inocente, digamos. Mas a fala do Lula... Essa fala de ódio, essa fala de vingança, não poderia ter levado a esse crime? A simples fala. Porque lembro a você que o Lula está ao vivo, num vídeo, falou isso pra gente agora. Ele revelou ao povo agora. Agora, mas na revelação, ele diz que dizia isso para os promotores, os delegados, as pessoas que o visitavam. As pessoas que o visitavam e perguntavam, Lula, você está sentindo bem? Ele falava, só vou estar sentindo bem quando eu fudei com o Moro. A vingança. Então, ele falava pra todo mundo. Ele falava pro pessoal que o visitava. Então, digamos que ele seja inocente. A fala dele não seria apologia ao crime? A fala dele não poderia ter essa repercussão? Porque, de acordo com a mídia, o silêncio do Bolsonaro causou o dia 8. O silêncio. Imagina se Bolsonaro tivesse falado alguma coisa. Imagina se Bolsonaro tivesse soltado um peido. Um peido. Porque o que eu tenho ouvido falar aí, nessa mídia escrota, é que o silêncio do Bolsonaro ocupa. Porra, o silêncio, mano. Então, o cara ficou quieto e a culpa do dia 8 é porque o cara ficou quieto. Imagina um cara que diz pra todo mundo que vai visitá-lo que ele só vai ficar sorridente e feliz quando se vingar do Sérgio Moro. Imagina se nós tivéssemos aquela coisa, né? Como é que fala em português? Uma moeda, duas medidas? Como é que fala aquele ditado? Tem um ditado que fala aí uma moeda, duas medidas? Duas medidas, uma moeda, uma coisa assim. Como é aquele ditado aí? Bota aí como é que é aquele ditado. Porque se nós tivéssemos o mesmo julgamento do Bolsonaro e o Lula, se a mídia fosse, no mínimo, honesta, se o Bolsonaro é culpado pelo silêncio, imagina o Lula pela promessa. Dois pesos, duas medidas. Obrigado. Eu fico esquecendo essa porra. Dois pesos, duas medidas. Então, peraí. O Bolsonaro é culpado porque ficou quieto. O Lula não é culpado pelo que ele falou? O Bolsonaro cometeu o maior crime de toda a democracia histórica da República Brasileira. Qual foi o crime dele? Ficou quieto. Porra. Esse crime é foda, hein? Ficou quieto. E o Lula? Não, o Lula é inocente. Ele só falou que ia foder com o Moro e ia se vingar. E aí a Polícia Federal descobriu que iriam pegar o Lolo, o Moro, sequestrar e matar ele e a família. Só isso. A fala do Lula, só isso. Só isso. É besteira. 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 Negócio de apologia. O crime é besteira. O crime é que 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 o